É bonito lhe ver É tanto prazer Que seu canto me dá Vou seguir sua luz Sua força conduz A focha é hoje o bar É bonito lhe ver É tanto prazer Que seu canto me dá Vou seguir sua luz Sua força conduz A focha é hoje o bar A focha é hoje o bar Salvador vai se acender Sua estrela vai brilhar Meu olhar resplandecer Reluzente hoje o bar Ilumine meu viver Chegou Xangô, Acaju, Oba, chegou Foi povo de Zambi quem chamou Eu quero ir com você Chegou Chegou Xangô, Acaju, Oba, chegou Foi povo de Zambi quem chamou Eu quero ir com você A focha é hoje o bar A focha é hoje o bar Salvador vai se acender Sua estrela vai brilhar Meu olhar resplandecer Reluzente hoje o bar Reluzente hoje o bar Ilumine meu viver Chegou Chegou Xangô, Acaju, Oba, chegou Foi povo de Zambi quem chamou Eu quero ir com você Chegou Chegou Xangô, Acaju, Oba, chegou Foi povo de Zambi quem chamou Eu quero ir com você Chegou 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 E aí